Você imagina um homem entrar na casa, ainda gravar um áudio, contando a cena do crime, a sequência da ação criminosa, matou um, matou o outro, o jeito é difícil. Quer ver o áudio? Você quer ver o áudio agora? Coloca um trechinho aí, meu diretor, coloca um trechinho, atenção, olha o que é que ele disse, olha o que é que ele contou, ele gravou um áudio dizendo um assassino, quer ver? Solta aí, minha produção. Para, 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 para pelo amor, é muito difícil, é muito forte isso, para, 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 pelo amor de Deus, o que é que é isso? É muito forte, E ele falou que era merecido, merecido! Ele foi para matar o irmão, matou a mulher do irmão, matou o filho, o próprio sobrinho, e matou uma criancinha em defesa, ainda disse que foi merecido o Natal, Rio Grande do Norte. Esse áudio, ele encaminhou para uma pessoa, dizendo que ia se matar, onde ia se matar, e que ele repassasse para a polícia. A todo momento, meu amigo telespectador, minha querida amiga telespectadora, então, foi um crime premeditado. Ele plantou a maldade no coração e praticou essa tragédia. Preste atenção à frieza e tudo ele premeditou. Dá para perceber nesse áudio, quer ver? Eu vou aqui para o telão, vou para o telão, porque a coisa é muito séria. Olha aqui, esse aqui é o assassino, que foi encontrado morto. Ele conta com detalhes, através de áudio, como ele matou cada vítima. Solta aí, produção, vamos ver. Foi um crime, um crime merecido, né? Matei ele, matei a mãe dele, e matei a filha dele. A *** da velha da mãe dele, quando viu, fechou a porta, eu fui lá, botei as portas dentro e matei a filha. Para correr, eu não tenho o que fazer, não, cara. A única coisa que eu me peço é me perdoe, meu amigo. Atenção, nesse outro áudio, que a gente vai mostrar agora, tem outro áudio agora, ele fala para as pessoas não irem atrás dele. Que a polícia sossegue, não precisa persegui-lo, não faça a operação, porque ele vai tirar a própria vida. Ele conta no áudio isso, quer ver? E ainda acusa o sobrinho, hein? Que ele matou. De ter planejado a morte dele. Olha isso que ele gravou. Por isso que ele foi lá e se vingou. Ele conta porque que matou a família. Ele disse que o sobrinho tinha um ameaçado de morte. Olha isso aqui, quer ver? Atenção, Natal. Preste atenção. E aí, silêncio. Preste atenção. Pode soltar, professor. Não, você pode dizer à luna aí, à polícia, que não precisa me procurar, não. Eu vou me suicidar mesmo. Eu estou só falando aqui com vocês. Mas, se eu vou me suicidar, eu vou dizer onde estou, para o que vocês quiserem e me pegar. Mas, eu tenho um suicidio. Eu sei que, se eu for preso, eu estou tomando crime e nunca mais eu saio de lá. Prisão por prisão, eu estou decidido. Eu fui obrigado. Eu falei com todos os irmãos que estão nesse caso. Com todos os irmãos que estão nesse caso. Com todos eles. Mas, não foi possível. Falei com o papai. Mas, não foi possível. Fui na delegacia de vão câmera e dentro do papai. Eu fui lá pedir para que isso acabasse. Não foi possível. Então, eu escutei. Eu escutei uma câmera dentro do armazém. Ah, para pegar, a gente também fez isso. Fui só com o celular, né? Peguei, escutei, vi ele mandando uma mensagem. Hoje, na hora do acontecido, mandando os caras virem me matar. Entendeu? Então, é assim. Outro marco, mais ninguém, nem ele, né? Pelo amor de Deus, é de arrepiar. É um depoimento, um áudio muito forte. Uma palavra muito forte. Ele premeditou. Ele colocou no coração que ia acabar com a sã família aí. Do próprio irmão. E ele faz acusações ao sobrinho dele que ele matou. Ele faz acusações de furtos, de roubos da região. Quando ele matou o sobrinho, ele gravou o vídeo. Com o corpo no chão, que é esse vídeo. Agora aqui, que está embaçado aqui, que não dá para abrir o vídeo. Porque a imagem é muito forte em Natal. A imagem é muito forte em Rio Grande do Norte. Mas ele gravou um vídeo. Mas tem um áudio. Você não vai ver o vídeo, mas o áudio que ele gravou, depois que ele matou o sobrinho, olha o que é que ele dá. Rassolta aí, minha produção. O vagabundo do Juan, vagabundo, bandido. Acabei de pegar ele, mandando uma mensagem, mandando os caras vir me matar aqui. Eu não resisti a isso. Vim aqui e resolvi o problema. Já tinha pedido diversas vezes. Não foi possível. Resolvi o problema. O triplo homicídio... Olha só. Olha o que é que ele fez, está vendo? Olha o que é que ele contou. Atenção. Eu vou conversar agora com o repórter Ramilson Oliveira. Porque ele fez acusações contra o sobrinho que ele matou. E é isso que a polícia também já tomou conhecimento. E eu não sei o que é que a polícia vai fazer em relação à acusação que o assassino falou sobre o sobrinho dele. Ramilson Oliveira, agora ao vivo, nosso repórter, ele tem mais informações acerca dessa acusação grave também que o assassino fez contra o sobrinho que ele matou. Ramilson Oliveira, boa tarde. Quais as informações que você tem? Você chegou a conversar com a polícia já sobre esse caso? Que informações? Boa tarde, amigo. Olá, Mário. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. De acordo com informações repassadas da Polícia Civil para a nossa produção, não havia nenhuma queixa criminal, tanto por parte das vítimas, quanto por parte do suspeito. Ou melhor, não havia nenhuma passagem no sistema penitenciário de nenhuma das vítimas, tanto da dona Maria Bethânia, quanto do Juan Cristian, quanto do Flávio Ananias Lopes, o vigilante de 38 anos, que matou a tiros a tia, o primo e a filha do primo. O crime, como nós já estamos mostrando desde a última quarta-feira, aqui no Patrulha da Cidade, chocou os moradores do pacato município de Jardim de Angicos, a 105 quilômetros de Natal. Os disparos que mataram a família atingiram pouco mais de 2.400 habitantes, o total aí da população de Jardim de Angicos. A cidade pequena, todo mundo se conhece, e, obviamente, né, o município parou após os vídeos e os áudios circularem pelos grupos de aplicativos de mensagens. De acordo com a Polícia Civil, no cofre da casa do suspeito, do Flávio Traíras, os policiais encontraram várias cápsulas de tanto de munição de revólver quanto de pistola, pelo menos entre 300 e 500 estojos, o que leva a crer, sim, que o suspeito premeditou o crime. As investigações ficarão a cargo da Delegacia Regional de João Câmara, que já deu início aí aos procedimentos. Nos próximos dias, os familiares mais próximos das vítimas serão ouvidos. Já de imediato, de acordo com o pai, né, de acordo com o marido da dona Maria Betânia da Silva Lopes, de 48 anos, que foi morta junto com o filho, e a neta, não havia nenhuma disputa por herança. O que pode ter motivado esse triplo assassinato foi aí uma rixa entre o Flávio Traíras, né, o Flávio Ananias Lopes, de 38 anos, e o Juan Cristian da Silva Lopes. Uma rixa antiga, mas que ele não soube, nesse primeiro momento, informar o porquê dessas desavenças. Já outras pessoas, né, de acordo com informações extraoficiais, o Flávio Ananias se sentia excluído da família, e isso teria gerado aí uma revolta. Mas somente após a conclusão do inquérito, instaurado pela Delegacia Regional de João Câmara, que tem à frente a doutora Adriana Schirley, é que será possível afirmar o que, de fato, provocou esse triplo assassinato, seguido aí de suicídio, praticado aí pelo Flávio Ananias Lopes. Além disso, né, a Polícia Civil vai ouvir outros parênteses, outros parênteses, perdão, para tentar entender se isso poderia ter sido evitado. Os parentes procuraram a polícia, eles foram ameaçados, alguns questionamentos que são fundamentais, e servem até de alerta para que quem passa por esse tipo de situação não pense duas vezes antes de procurar ajuda. O Flávio trabalhava como vigilante, e ele teria dado sinais de que iria matar o primo, a tia e a filha do primo? Então, são esses questionamentos que devem entrar em discussão a partir de agora. Infelizmente, não vai trazer a vida da dona Maria Bethânia, do Juan Christian e da Esther Rebeca Ferreira Lopes de apenas um ano e dez meses. Mas tragédias como essas poderão, sim, serem evitadas, caso tanto as vítimas, quanto também suspeitos, transmitam, transpareçam algum tipo de sinal, façam algum tipo de comentário. Quem quer que ouça algo do tipo, é bom orientar para procurar ajuda, chamar a polícia, indicar o caminho certo, que as possíveis vítimas podem seguir para que não sejam mortas, como a dona Maria Bethânia, o Juan, e também a Esther Rebeca. Como falei anteriormente, os disparos que atingiram a família atingiram também toda a sociedade de Jardim de Angicos. Até o prefeito, bastante comovido, falou aí sobre o perfil, falou aí sobre o Juan Christian e em um dos áudios, como nós ouvimos agora há pouco aqui no Patrulha da Cidade, o suspeito Flávio Ananias acusa o primo de roubo, de envolvimento em crimes na cidade, mas o prefeito rebateu essas acusações e agora vamos esperar aí pelo desenrolar dessa história, pela conclusão do inquérito que transcorrerá pela Delegacia Regional de João Câmara. Mário César, por enquanto, são essas as informações e qualquer outro novo fato relacionado a esse triplo homicídio nós traremos com certeza aqui no Patrulha da Cidade. Eu volto com você.